Olá, gente! Tudo bem? Essa semana vamos trabalhar dois elementos do som. Um, que é a altura. O que será que é a altura do som? Será que ele é alto? Será que ele é baixo? Pois bem, na música, a gente tem os sons graves, que começam bem embaixo e vão subindo aos sons agudos e vai ficando mais alto. E temos a intensidade também. Claro que a gente tem mais elementos no som que a gente também vai trabalhar num outro momento. Mas, essa semana vamos apenas nos focar em dois elementos do som. A altura e a intensidade. O que seria a intensidade? Um som forte, um som fraco, um som com intensidade forte, um som com intensidade fraca. Estou tentando reproduzir aqui com o meu apito, mas a gente pode também fazer, por exemplo, com a nossa voz. Uma voz forte, com intensidade forte. Uma voz com intensidade fraca, automaticamente aqui eu já fiz também um registro mais agudo. Mas, tudo isso a gente pode fazer com a nossa voz. Nós não precisamos de nenhum recurso sonoro. Nós não precisamos de nenhum recurso sonoro. Por exemplo, um som grave e forte. Um som grave, mas com intensidade fraca. Um som, por exemplo, agudo, com intensidade forte. Um som alto, agudo, né? Altura da nota, aguda, bem alta, com uma intensidade forte. Lá! E também, agora, um som que tem uma altura elevada, alta, com uma intensidade fraca. Eu estou gravando esse vídeo de manhã meio cedo. E aí, a nossa voz, né? Ela de manhã, assim, muitas vezes, ela está despertando apenas. Por isso, a importância que a gente faz, muitas vezes, o aquecimento vocal antes da gente cantar, antes da gente iniciar o nosso dia. Um aquecimento vocal simples. Por exemplo, a gente pode fazer um agora, né? Lá, 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 lá. Ele sempre respirando bastante, né? Lá, 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 lá. Ziu, 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 ziu. Pipo, pipo, pipo. E assim por diante Mas antes ainda de fazer esse aquecimento A gente pode fazer um bocejo Começando de uma nota bem leve ali no meio Não tão aguda para não forçar E assim a gente vai despertando as nossas cordas vocais Depois a gente pode subir com leveza Aqui a gente está trabalhando altura E também a gente está trabalhando intensidade Por exemplo, não é nenhuma intensidade forte E nem fraca Que nem está saindo direito aqui ainda Mas assim também na voz Por exemplo, no decorrer do dia A gente vai despertando ela Por exemplo, se eu estivesse fazendo esse vídeo De noite Se eu não tenha forçado muito minha voz Durante o dia Ou posso até ter trabalhado muito com a minha voz Mas de maneira correta e adequada Eu chego, faço de noite Esses exercícios com a maior facilidade De manhã cedo Muitas vezes não é tão Como eu falei Nossa voz muitas vezes está despertando ainda Porque ela descansou a noite toda Pois bem Seguimos Então, voltando ao foco da nossa aula aqui Intensidade Forte Intensidade Fraca E temos a intensidade média também Intensidade média E aí Temos a altura Altura Baixa Grave Altura Bem alta Aguda Uma altura média Uma altura média Então, temos A intensidade forte E fraca E temos Altura Do som grave Aguda Então Vou mostrar aqui Então, agora para ilustrar Com algum utensílio Algum aparelho Aqui no caso Um apito Onde é que eu assopro Com o nariz Dentro dessa Dessa abertura aqui E aí o ar Entra aqui dentro E ele sai Aqui Embaixo E aí De acordo com A abertura Que eu deixo Na boca Aqui O som fica Mais agudo Ou mais grave Se eu fecho mais a boca Ele fica mais agudo Se eu abro mais a boca Aqui O som fica mais grave Né? Olha só Né? Por isso que eu consigo Fazer esse efeito Do grave Para o agudo Por exemplo Ou do agudo Para o grave Né? E também Através da minha Velocidade Do meu ar Se eu colocar Bastante ar Com bastante força A intensidade Fica bem forte Olha Agora Se eu colocar Uma intensidade Mais leve Né? Eu fizer Por exemplo Assoprar De forma mais lenta Aí A intensidade Do som Vai ficar mais fraca Né? Até mudou A altura Do som Aqui também Né? Vamos lá Então Eu vou fazer Um exemplo De um som Grave Forte E fraco Grave Forte Né? Agora Fraco Tá? Agora Um som Agudo Né? Um som Alto Né? A altura do som Alta Né? E agudo Com intensidade Forte Agora Um agudo Com intensidade Fraca Vamos ver Se eu vou conseguir Fazer uma pita aqui Né? Então Olha só Qual é a minha proposta Pra vocês Essa semana Depois que vocês Assistiram agora Essa aula A gente tem uma breve noção De dois elementos Importantes Na Na música Do nosso som Né? Que é A altura E a intensidade Tá? Vocês vão Me trazer Um exemplo Tá? Pode ser Um exemplo Da natureza Pode ser Um exemplo Do Algo que vocês Ouvem no dia a dia Ou na No ambiente Onde vocês estão Por exemplo Na casa de vocês Ah, sei lá Tem algum som Que eu sempre ouço Que é mais adiante Da minha casa Por exemplo Né? Um exemplo Pra cada Pra cada Pra cada Qualidade do som Aqui que a gente Tá trabalhando Tá? Por exemplo Vocês vão Me dar Um exemplo De um som Ambiental Que vocês Têm na casa De vocês Seja Da natureza Enfim Né? Como eu expliquei Tá? Ou do próprio Ambiente Um som Que pode ser Reproduzido Também Vocês podem Reproduzir Esse som Também Vocês podem Me Exemplificar Ele com a voz De vocês Vocês fazendo O som Grave Né? O som agudo Com intensidade Forte Intensidade Fraca Tá? Eu até sugiro Também Que vocês Me mandem Né? Pra eu ver Como que vocês Estão assimilando Como que vocês Estão conseguindo Fazer Né? E oriento vocês A fazer De repente Esse som Mais grave Fica mais fácil Até pra fazer De manhã E o som Mais agudo É mais fácil Da gente fazer No final do dia Tá? Quando a nossa voz Já tá Melhor despertada Então Olha só Assim como eu falei Então Vocês vão Trazer um exemplo Né? Pra cada elemento Que a gente Tá trabalhando Aqui Por exemplo Sei lá Eu ouço Um pássaro Cantando Com uma voz Muito aguda E com uma intensidade Bem forte Né? Todo dia Eu ouço isso É um belo Exemplo De um som Agudo Com uma intensidade Forte Né? Sei lá Aí eu vou buscar Um outro som Na natureza Que tenha Uma intensidade Forte Né? Mais grave Né? Sei lá Eu ouço Meu pai roncando É uma intensidade Bem grave E forte Né? Tô brincando aqui Né? A gente pode brincar Também Mas É um som Né? E vocês podem identificar Bom É um som grave O ronco dele É forte É fraco Qual é a intensidade? Né? Então Quero que vocês Busquem exemplos Ali na casa De vocês Num ambiente Onde vocês Frequentam No dia a dia De vocês Né? Um som Com intensidade Forte Né? E grave Né? Da mesma forma Um som grave Com intensidade Aguda E forte Um som agudo Com intensidade Forte E fraca Tá bom? É muito forte Fraco Intensidade Grave E aguda Que a gente se perde Às vezes Né? Mas Vamos pensar bem Tá? Vamos com calma Intensidade Forte Intensidade Fraca Né? Som grave Som agudo Né? Que é a altura Né? Porque a gente Tá trabalhando Esses dois elementos Nessa semana Que é a altura E a intensidade Do som Se ficou Alguma dúvida Sempre estou À disposição Para vocês Me mandar Né? E pra gente Conversando junto E aprendendo junto Também Tá bom? Valeu gente Pra finalizar Então Eu vou do grave Para o agudo E do agudo Para o grave Intensidade Forte Intensidade Intensidade Fraca Intensidade Agora Forte Também Do agudo Para o grave Intensidade Fraca Do agudo Para o grave E assim Vou aguardar Então Os vídeos De vocês Vocês me mandando Vocês explorando Façam com calma Tá? Pratiquem primeiro Com a voz De vocês Fazendo um som Grave E forte Um som Agudo E forte Nem saiu aqui Né? Então É assim que vocês Podem ir brincando Com a voz de vocês Mas o importante Às vezes A gente não consegue Alcançar certos registros Cuidado Né? Não vamos forçar A nossa voz Como eu falei antes Por isso a importância Do aquecimento vocal Que a gente faz Né? Vai cantando Umas sílabas Né? Sem forçar muito E assim a nossa voz Vai despertando E aquecendo Tá bom? E se em algum momento Ah, o som agudo Não sai Tudo bem Tranquilo Vai tentando Mas nunca forçando demais E importantíssimo Respirem um monte Tá? Tem que respirar bastante Isso vai facilitar muito Pra gente executar Os sons Que a gente quer fazer Tá bom, gente? Valeu Boa semana Pra todo mundo E então Dois elementos Do nosso som Da nossa música Né? Que é A altura E a intensidade Tá bom? Valeu Um grande abraço Pra vocês E boas atividades Aí